Pega! Ó, meu apague. Apague pro lado de fora e fica mais limpo, cara. Não se usa o outro cara, né? Põe o braço aqui dentro. Apaga o braço assim, ó. Se cai meu celular aqui dentro, eu não consigo lá. Fala, é mil crocos, bicho. É, tá. É isso. Mil reais é mil reais, né? Aham. Não é bem, mano. Bem menos. Meu Deus do céu. Olha o caminho. Não, bem unsadinho, um pouco. Não, os caras vão ser favorosos aqui aí, né? Show de bola, pô. Que trilha, bicho. Agora entrou, subiu e saiu. Gostava a encher a janela pra não se arranhar. Tô pra motor, né, bicho? Alguém não chundeu. Tô limpando. 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 Tô limpando.